T-Cross, o novo formato da Volkswagen. O novo T-Cross já está esquentando os motores para o lançamento. A estreia mundial oficial do T-Cross acontecerá no segundo semestre deste ano. Enquanto isso, a Volkswagen revela os primeiros detalhes deste SUV. Essas são as características do T-Cross. O novo SUV da Volkswagen, que será produzido na fábrica de São José dos Pinhais do Paraná, mede 4.192 mm de comprimento e 1.568 mm de altura, 10 mm mais alto que o T-Cross europeu. A distância entre eixos do modelo que será produzido no Brasil é maior no segmento. 2.649 mm, 86 mm a mais do que a distância entre eixos do T-Cross europeu. Sendo assim, o T-Cross é consideravelmente maior do que o novo Volkswagen Polo. Equipada com rodas de 17 polegadas, a gama T-Cross dispõe de duas opções de motores com turbo compressor e injeção direta de combustível. O motor 1.0 TSI Total Flex atinge uma potência de até 128 cv, 94 kv, com etanol. Já o motor 1.4 TSI Total Flex gera uma potência de até 150 cv, ou seja, 110 kv, também com etanol. Atenol.